Nesse instante, vamos abrir nossos corações em relação a nossas amas, desde cedo, os problemas da semana, pedimos a presença do meio do outro lado, o índio e o índio, em meio de todos que aqui estão presentes, e assim, nós liberamos completamente os contatinhos de Jesus, bom dia, Vera, bom dia, Cleo, mais três minutinhos, nós vamos iniciar, tá? Só estamos tentando compartilhar, eu já vou me iniciar, já. Bom dia, Júlia, bom dia, Vera. Bom dia, Maria, Zá, bom dia de velha, Maria, Priscila, Renata. Eu agradeço e quero que perpita, prazer, que o dia é nosso amor. E assim, sermos sinceros, é o dia. Bete, bom dia. A todos que estiveram ontem com a gente no estudo, obrigado pela participação ontem, viu? Foi bem bacana, o assunto rendeu bastante, quem não esteve, assista. Ontem o assunto foi bem interessante, bem atual. Tchau. 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 Bojana, Camila. Mais dois minutinhos, nós vamos iniciar, tá, gente? Wagner, bom dia. Obrigado ontem por ter participado com a gente com o estudo. Obrigado a todos que estiveram com a gente ontem, que sempre estão, né? E ontem estiveram com a gente. Obrigado. Essa música que eu coloquei no fundo chama Evangelho no Lar. Quem quiser colocar pra fazer seu evangelho antes, harmonizar o ambiente. É do... Agora... Tiago Ariel, chamar Evangelho no Lar, tá? Mais um minutinho, quem puder compartilhar, quiser passar para os amigos, para a família, nós agradecemos, tá? Tício, bom dia. Tchau. 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 Bom dia. Gente, um minutinho só para dar sete aqui. A gente aguardando. Esquece de colocar a área de vocês aí, tá? Bom dia, Val. Gente, vamos lá. A Ana vai fazer a oração. Escolhe o texto e vamos conversar. Nós damos avisos rapidinho, hoje, que são curtinhos, né? Nós conversamos bastante ontem, que a maioria esteve com a gente ontem no estudo. Nós demos os avisos. Mais uma vez, eu queria que você falasse muito obrigado aos que ficam com a gente lá no estudo, que tem importância muito grande, né? Do mesmo tamanho, talvez até maior do que as outras atividades que nós temos, tá bom? Um bom dia. Vamos lá? Tá bom. Convido a todos. É uma grande alegria mais uma vez. Estava falando ontem, né? Já é o nosso quarto evangelho no ar, né? É, o quarto de semana. O quarto de semana. A gente, eu queria agradecer a todos nós, queremos agradecer a todos que estão com a gente, nos apoiando, e convidar a todos a uma oração. Livrar o nosso pensamento a Deus, e a Jesus, nosso mestre, convidando Jesus a participar desse evangelho no ar, convidando Jesus a visitar o nosso lar nesse momento e toda a equipe espiritual amiga que acompanha o trabalho do evangelho, que entre em nossos lares, caminhe por nossa casa, tirando todas as formas e pensamentos negativas, colocando ali uma luz de paz e de amor, e de harmonia. ao nosso anjo da guarda, também, que está conosco, esta oração, para que nos ajude a ter o entendimento do evangelho no ar, e pedimos aos amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento do evangelho, que é tão importante para todos os lares que trabalhem já fluidificando a água que está ao nosso lado, não só para nós, mas para toda a família, que cada um que a beba consiga ter um pouco do remédio que necessita no seu corpo físico, no seu corpo espiritual. Gratidão pela companhia, Jesus, amado, gratidão ao nosso anjo da guarda, ao mentor espiritual desta casa de oração, que assim seja. Assim seja. Gente, bom dia, só vou dar uns avisos rapidinho, nós comentamos ontem, quem esteve com a gente lá no estúdio, como eu disse, né, Valete, bem-vinda. Hoje nós não temos a missão normal do Domingos do Bem, o ano que vem, inclusive, ontem nós demos aviso, nós vamos mudar, né, nós vamos passar o bate-papo da sexta para a segunda, mas isso é a partir da janeiro, a primeira semana de janeiro, nós já voltamos. Mas nós não temos, e hoje, como eu disse, nós fomos convidados para participar de um bate-papo com o... Eu não sei se é grupo espírita, que é Centro Espírita Lankarbeck de Bauru, com o marido, que já é um amigo nosso, já esteve aqui com a gente, participando de palestra. E hoje, eu não lembrava, ontem eu falei que ia corrigir o horário, é 19h30 e não às 20h, tá? E nós vamos tratar de um assunto interessante, que ele pediu, que nós conversamos, que nós vamos falar de Jesus, Natal e Espiritismo, tá? Então vai ser um bate-papo a respeito desse assunto, e todos os convidados, nós vamos compartilhar aqui na nossa página, em vez de transmitir, né? A transmissão será pelo Centro Espírita Lankarbeck, tá bom? Então todos convidados a participar, quem quiser participar, a página da 7h30 vai estar na nossa página, não vai ser uma transmissão ao vivo nossa, vai ser uma transmissão ao vivo do Centro Espírita Lankarbeck, lá de Bauru, tá bom? Bom dia a todos, eu acho que é só esse ao vivo, né? Que nós tínhamos que dar ontem, nós conversamos bastante com todo mundo, né? Lembrando que a hora de terminar, nós temos, em vez da frase diária, nós temos os vídeos, né? Que esse mês nós estamos colocando, muito especiais, pessoas muito queridas nos enviaram os vídeos, nós sempre pedimos para as pessoas comentarem, compartilharem, que é uma maneira de agradecer o tempo dispensado dessas pessoas, todos eles extremamente importantes para nós, com carinho muito grande, e ainda nós temos aí até o final de, de dezembro, com esses vídeos desses amigos, tá bom? Hoje mais um vídeo muito especial, de o John Riley, que esteve com a gente na terça-feira, então, fica o convite para depois que terminar, nós já vamos deixar na página, tá bom? Abre aí, vocês... Vamos começar a introdução, embora já ia falar besteira, quem tiver com o livro na mão, e gosta de acompanhar com o evangelho na mão, e quiser pegar, é o capítulo 4, quem tiver com o evangelho na mão, e gostar de acompanhar a leitura, o item 4, ressurreição e reencarnação, tá? Então, capítulo 4, item 4, ressurreição e reencarnação, quiser um minutinho, para quem tiver, quiser pegar o livro aí, nós aguardamos um minutinho, nós começamos juntos. Maria Tereza, obrigado, é uma alegria a vocês aí, do Márcio Fernandes, estarem com a gente. Nós temos um carinho muito grande, vou repetir, falei para você já há umas duas semanas atrás, já falei para o Paulinho, retomem as atividades, as palestras nas segundas, fazem muita falta, tem um trabalho muito bacana, de muito tempo, e nós temos uma admiração e um carinho muito grande por essa casa aí. Sei que os estudos já retomaram, mas a palestra que vocês fazem na segunda, tinha um alcance muito bacana, toca o coração de muita gente, não parem não, contem com a gente aqui, domingo do bem, não tem que precisar. Obrigado, sei que você sempre está junto, você e a Érica, sempre estão com a gente, obrigado pelo carinho, dê um abraço em todos aí, do Mocinho Fernandes, em Dois de Tima, tá bom? Gente, evangelho, então quem tiver com ele na mão, capítulo 4, item 4, tá jóia? Você quer ver? Não, não, não. Então, capítulo 4, é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós vamos para o item 4, tá? Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles, criam eles que um homem que vivera, que vivera, podia reviver, sem saberem precisamente que maneira o fato poderia dar-se. Designavam, pelo termo ressurreição, o que o espírito mais judiciosamente chamava reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar a vida, o corpo, que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, o que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Tudo bem, gente? Eu vi que o pessoal entrou aí falando, eu vi que alguém comentou, deixa eu só aproveitar. Gente, hoje não dá para a gente fazer comentário, porque comentário, né? Ó o Rodrigo, bem-vindo, Rodrigo. A Lourdes também sempre está com a gente, bem-vindo. Ah, eu vi aqui. Passando o comentário, ajuda. Ah, Bete, desculpa, Bete, falando que já tinha pego o evangelho. Não, Antônio, bom dia, bom dia a todos. Bom, gente, então, nós vimos aí capítulo 4, item 4, nós vamos fazer alguns comentários. e hoje não é uma passagem tão evangélica como as outras que nós pegamos, né? Que saíram. Hoje trata de um assunto extremamente pertinente a nós, né? mais bacana para a gente conversar. A Ana, a gente vai começar comentando. A Camila está fazendo um comentário bem bacana, sempre tive dúvidas nesse item, que bom que saiu ele. É o que eu falei, né, Camila? No começo, ele fala muita coisa a respeito do... Por isso que eu falei que no comecinho, abriu o evangelho no começo, falei, nossa, mas aqui é praticamente a introdução e aí acho que não vai atender o objetivo de muita gente que entra para fazer o evangelho no ar. Por isso que a gente deu um passinho para frente. Então, nós vamos tratar, a Ana vai comentar, mas o tema é extremamente importante para nós, né? Em 20 minutos nós vamos conversar, claro, nós não vamos esgotar o assunto, mas como a Camila falou, muita gente tem essa dúvida, né? E como nós vimos, a Ana vai comentar, tratando de ressurreição e reencarnação. Aqui tem um item que eu acho que define, assim, um item não, uma passagem, né? A palavra de ressurreição podia ser aplicada se a Lázaro, mas não a Elias e nem aos profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser de Elias, pois que João já tinha sido como criança, tinha pais conhecidos, aí fica bem claro, né? A reencarnação no sentido do não ser o mesmo corpo físico, né? E fala de Lázaro aqui porque eles viram Lázaro, na verdade, Lázaro não tinha perdido, não estava morto, porque se se há realmente a morte do corpo físico e há uma lei natural, ele não seria ressuscitado. Lázaro tinha outro problema, mas não tinha, não houve o desligamento do espírito com a matéria, o seu corpo físico estava funcionando, porque não seria milagre, não existe milagre, né? E ele fala dos profetas, então, o povo já sabia, já havia a reencarnação, só não sabia como isso acontecia. E aí Jesus vem mais pra frente falar em parábolas sobre esse termo reencarnação, né? Que um corpo, não pode estar o mesmo corpo, enfim, né? Então, fica bem claro o texto sobre a reencarnação e não a ressurreição. é um texto bem técnico, não é tão moral quanto os ensinamentos de Jesus, mas isso já nos mostra que há muito tempo a reencarnação não é da doutrina espírita, ela já faz parte da Bíblia, dos evangelhos há muito tempo, a reencarnação, a volta, né? se eles acreditavam que os profetas iriam retornar e não retornavam no mesmo corpo físico e se eles já acreditavam na reencarnação. Camila, agora, qual era a sua dúvida sobre o texto? Eu acho que era bem legal a gente ver se alguém tem dúvida sobre o texto, né? É, gente, na verdade, a passagem deixou muito claro como eu disse no começo, como ele não é uma passagem voltada para os ensinamentos evangélicos daquele momento, como a gente tem retirado alguns trechos, a gente tem conversado alguns dias, a maioria dos trechos do evangelho não acabam sempre voltando para essa parte do evangelho, a parte moral, mas isso, é isso que eu sempre digo, por isso, eu sempre bato na tecla de que o estudo da quarta é extremamente importante, o estudo é extremamente importante, e nessa questão, quando nós caímos nessa questão e a Camila comentou sobre a dúvida dela, Camila está até comentando agora que a dúvida realmente era em relação a Lázaro, como a Ana falou, nós precisamos lembrar que não é uma questão de Bíblia só, nós vamos lembrar que a ideia da continuidade da vida vem de muito antes, sempre existiu, essa ideia da continuidade, nós pegarmos os egípcios e antes disso, os faraós que eram mumificados, por que eram mumificados? Por que era colocado numa tumba, enterrados com os ouros? Porque existia a crença da continuidade da vida, se naquela situação nós não aqueles, nós, provavelmente, passamos por essas situações, não acreditássemos na continuidade da vida, teriam desenterrado, e a gente vê em várias outras, nós podemos pegar várias outras culturas que fazem isso, nós vamos pegar os nórdicos, principalmente, que colocavam, lembra lá, quem assiste filme, a gente comentou bastante ontem disso no estudo, não tem lá, a gente assiste, todos os filmes que a gente assiste, principalmente os épocos, que colocavam as moedas nos olhos do morto para ter uma entrada do outro lado, então a continuidade da existência da vida é uma crença extremamente comum, num determinado ponto isso foi mudado, a palavra ressurreição e reencarnação elas são muito semelhantes, e o conceito era muito parecido, o que vem nos dizer essa parte do texto, que a ideia que vem nos trazer é de novo, nos trazer a razão, nos trazer a consciência de uma situação real, por quê? Porque ele diz o seguinte, a ciência comprova que não é possível a ressurreição, é isso que ele vem nos dizer no texto, literalmente, quer dizer, ele usa o exemplo de Lázaro, poderia se dizer com Lázaro, mas não poderia se dizer com Elias, que é no sentido de que a Ana falou muito bem, quer dizer, lembrando que na Bíblia e algumas crenças vão falar para nós que Lázaro morreu e que Jesus o ressuscitou, e a ciência e a nossa lucidez e a razão nos diz que isso não é possível, ah, mas isso é uma questão constante de muita gente nos pergunta, nos questiona, inclusive de outras denominações religiosas, ué, mas Deus não pode tudo? Pode, poderia? Poderia, por que faria? Qual seria o objetivo de eu derrogar uma lei minha, uma lei natural, uma lei divina, que como nós começamos todas as vezes, em todos os estudos, são imutáveis, por que são imutáveis? Porque são perfeitas, se elas são perfeitas, eu não preciso adequar, gente, quem precisa adequar a lei somos nós, que somos imperfeitos e vamos melhorando, e vamos mudando, mas se são leis criadas pelo pai que é perfeito, não tem o que arrumar, não tem o que adequar, quer dizer, não, então morreu o Lázaro, para a gente provar para todo mundo que eu sou poderoso, nós vamos ressuscitar, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou derrogando uma lei, eu estou indo contra uma lei que é imutável, que é perfeita, se é perfeita, eu não tenho por que mudar, é nesse sentido que ele fala, e o exemplo que a Ana deu em relação a Lázaro, poderíamos dizer de Lázaro que teoricamente estava morto e retomou a vida, mas já não posso, e aí ele vai mais pesar, mas já não posso de forma alguma falar em ressurreição no caso de Elias e João Batista, porque os próprios, as outras denominações religiosas, em muitas situações nos falam isso, João Batista foi Elias, mas se João Batista foi Elias, ué, espera um pouquinho, como é que ele ressuscitou como João Batista? E o corpo físico? Por isso que a Ana leu lá, ué, mas nós vimos ele criança, nós vimos ele crescendo, nós vimos ele adulto, ué, com outro corpo físico, então, e o corpo físico de Elias? Aonde estava? Se voltou como João Batista? E aí fica um nó na cabeça de quem sempre questiona isso. Então, é esse sentido que o texto veio me trazer, é isso que a Ana falou, hoje um texto muito mais técnico, mas de uma dúvida extremamente comum, como a Camila disse, essa história da ressurreição e da reencarnação vai ser uma briga, entre aspas, constante em relação a isso. Não, mas e sempre, eu digo que os nossos irmãos de outras religiões sempre matem na seguinte tecla, ah, mas Deus pode tudo, claro que pode, mas então ele poderia ter ressuscitado Lázaro, claro que ele poderia, mas a pergunta sempre para nós, para todos nós, deveria ser o seguinte, por que que ele faria isso? Qual seria o objetivo de fazer isso? E muitos desses irmãos vão nos responder assim, para mostrar o seu poder. Aí eu faço duas questões para a reflexão nossa. Primeiro, nós acreditamos realmente que Deus precisava mostrar poder? Essa é a primeira grande questão que nós temos que fazer quando nos questionam isso. Deus precisa mostrar poder através de um milagre, através de uma mágica? Essa é a primeira pergunta. Segundo, se todas as leis são, que nós estamos estudando no livro dos Espíritos, as dez leis naturais, são leis naturais ou divinas, são imutáveis e perfeitas porque o Pai é perfeito, por que que eu mudaria isso? Em um determinado momento eu mudaria essa história. Muita gente, acho que a Conceição não está assistindo, que é uma trabalhadora nossa, que sempre conversa sobre isso, sempre se... mas então tem milagre e não tem milagre. Gente, o milagre para nós está muito embutido em algo que aconteceu fora da normalidade, não é isso? então nós podemos entender por nós espíritas que temos obrigação de usar a razão em relação a isso, nós temos por obrigação de entender, mas então quer dizer que quem fez a cirurgia espiritual não foi um milagre? Se você quiser olhar por esse prisma, pode usar o termo milagre, não faz diferença nenhuma. O que nós não podemos usar o milagre é sempre em relação à mudança das leis naturais, à mudança de uma lei divina. Eu sempre digo que nós precisamos sempre ter essa noção. Se o pai é perfeito, se as leis são perfeitas, eu não mudo porque não tem necessidade de mudar. É esse ponto que nós precisamos sempre nos pegar. Então, são esses dois questionamentos que nós temos que ter. Por que eu mudaria e por que Deus precisaria provar que ele é o poder supremo? Se nós acreditamos nisso e a maioria das religiões acredita nisso, nós estamos colocando, de novo, em xeque ou duvidando do poder desse pai. Não, mas então, para provar, ele ressuscitou Lauro ou Lázaro. Por que ele faria isso? É esse o questionamento. A Valéria está falando, acho que a Ana está valendo isso. Por mais que eu explique para a minha mãe, ela sempre acha alguma coisa nova para provar que vai haver ressurreição. O Wagner, acredito que dúvida criada seja para pensarmos sobre a vida pós-morte. É propósito por Deus. Marcelo, também, saudade de você, bem-vindo. Mas, Val e Wagner, e a Valéria, que falou em relação a isso. As explicações, gente, acho que cada um tem a sua crença, nós temos que respeitar. O que nós precisamos sempre trazer e não convencer é para o racional. A ciência, hoje, comprovadamente, não nos vai permitir acreditar que exista a ressurreição da maneira com que nós estamos dizendo. E, nessa situação que a Valéria falou da mãe dela, não é só sua mãe, Val. Muitas, muitas outras pessoas de outras denominações religiosas, sempre vão tentar justificar, porque são dogmas que a Igreja criou e que fica muito complicado mudar hoje. Nós vamos entrar um pouquinho hoje à noite, para que vai ficar uma pré, para que nós vamos falar, é a mesma coisa que hoje a Igreja tem que ir contra ou desmentir ou desmistificar a ideia de Maria Virgem. de novo, vou fazer a pergunta que eu sempre faço, é a mesma história agora da ressurreição e reencarnação ou do milagre. Por que que Maria precisaria ser vir? Por que que eu derrogaria uma lei? Por que que eu faria nascer um novo, um Espírito reencarnar ou encarnar aqui na Terra através de um meio que não seja um meio natural? Qual o objetivo? Porque a Igreja, as igrejas precisavam identificar isso como pureza, enfim, isso não é uma discussão que hoje à noite nós vamos conversar um pouquinho. Mas a mesma história da ressurreição e a palavra fica muito confusa, por isso que a Ana comentou em relação à reencarnação. As duas palavras se misturam muito. A única coisa que nós precisamos ter muito claro em mente é que a ressurreição me diz que eu vou retornar com o mesmo corpo físico. E aí a minha pergunta vai ser sempre a mesma. Então, tá bom, eu queria saber como é que nós vamos fazer para juntar aqueles dois que estão ali atrás? Que foram cremados. Cadê o corpo físico desses dois? E aí alguém de outra denominação religiosa vai falar assim, não, mas Deus vai pegar e vai refazer o corpo físico. Faz algum sentido? Tem alguma lógica? Tem algum propósito? se na verdade hoje nós entendemos claramente isso, várias religiões entendem claramente que nós não somos o corpo físico, eu não preciso do corpo físico para mais nada. Eu simplesmente, e vamos mais longe, para quem não quiser, para as pessoas que quiserem, continuar crendo no que creem, e eu não quero acreditar na ressurreição, na reencarnação, que é complicado, né? Eu nasci em outro corpo, eu vou ser homem, depois eu vou ser mulher, depois eu vou casar com outra, vou ter outra mãe, vou ter outro filho. Para quem não quiser acreditar nisso, esquece então e só pensa na essência da mensagem. Eu sou o espírito criado pelo pai. Eu não preciso do corpo físico, do Alexandre mesmo, porque se fosse para escolher, eu escolhi um corpinho melhorzinho para voltar, para se apresentar para Deus na vida eterna, né? Então, é essa mensagem, nesse sentido, que nós precisamos entender essa passagem, que não é tão complicada. Só te dar uma dúvida, não sei, Camila, se te ajuda a tirar a dúvida. Malta cometeu o Lázaro, na verdade, que era um problema físico, completamente compreensível nos dias de hoje, não foi só Lázaro, Lázaro está ali, mas quantas e quantas notícias a gente já teve há tempos atrás, em que o corpo estava enterrado de uma maneira e depois estava de outra, enfim, a pessoa parece que está sem vida, mas ainda há vida, entendeu? Nessa época, não tinha ciência com a medicina, enfim, para comprovar a morte realmente do corpo físico. E várias pessoas, infelizmente, aconteceram isso no decorrer da história de achar que tinha morrido e não tinha morrido, né? Então, o que o Alexandre falou, não podia ser derogado uma lei natural de Deus. A gente, a gente está estudando na educação espírita sobre cordão de prata, sobre os laços que nos unem corpo físico, espírito para espírito, então não há, não há, depois que se rompe o cordão de prata, depois que para de bater realmente o coração, não tem como voltar esse corpo à vida, né? É cientificamente comprovado, gente, é isso que ela está falando, nós temos essas situações da catelapsia em vários relatos. Nós ouvimos isso quando crianças, provavelmente todos, ouvimos dos caixões revirados, arranhados, não sei o que, que foram constatados, no primeiro momento, não tinha batimento cardíaco, que dá muito. Aí, por isso, depois, todas essas criações de 24 horas de velório, enfim, justamente em relação a essa situação. Então, é só nesse, nesse, então, o Wagner está lembrando, até se deixava seguir nos túmulos, justamente por esse exemplo que eu dei, Wagner, porque se acontecia tanto isso, acabou virando uma coisa tão comum de escutar em barulho, não sei o que, por quê? Justamente por ter acometido desse, dessa situação que ela não falou que aconteceu com o Lázaro. Eu tive uma catarapsia, parei no meu coração, olhei, medi o pulso, parou, bateu, está morto, está desencarnado. Eu não tinha os recursos que hoje tem, eu falo que hoje não tem necessidade, estou claramente contrário, em relação aos velórios, não tem mais essa necessidade. Hoje, em 30 segundos, o médico constata a morte física que está resolvido o problema. Mas muitas histórias, para quem tem mais de 50, 60 anos de idade, e podemos procurar aí, quantos e quantos relatos de pessoas que foram enterradas vivas. Por quê? Porque foi constatado a parada dos batimentos cardíacos ou o batimento basal não conseguia se medir pelo tato, lembrando que a maioria era pelo tato, então, eu enterrava. O que acontecia? Eu despertava. Por quê? O que aconteceu com Lázaro? Ah, mas então, pera um pouquinho, Alexandre, mas agora você complicou de vez. Quer dizer que Jesus, então, não fez nada? Provavelmente sim. Fez o quê? Deu um passe. Passou energia magnética para aquele corpo físico que estava no estado de catalepsia e fez com que o corpo reavivasse de uma maneira mais rápida. Simples assim. Então, de novo, nós, da doutrina espírita, do espiritismo, isso está muito claro o tempo todo, nós não queremos diminuir de maneira alguma as ações do Cristo, mas não, em momento algum, ele não fez nada derrubando lei. Ah, mas ele andou sobre as águas. Fluído, eu sei manipular os fluídos materiais, os fluídos que nós trabalhamos aqui hoje. Sois deuses, vocês farão muito mais do que eu. Ele falou isso para nós em todos os aspectos. É simplesmente assim. É simplesmente assim. Então, só para a gente lembrar, então, de maneira alguma, muito claro, de que nós não estamos diminuindo a importância de Jesus. O que ele fez? Na visão da doutrina espírita e na visão racional? Eu usei do meu fluído magnético de um passe e fiz com que o estado de catalepsia que Lázaro se encontrava fosse despertado através de muitas coisas que nós pedimos e fazemos aqui. Quando nós pedimos orações, quando nós fazemos o passe, quando nós pedimos para que a espiritualidade nos ajude, quando nós pedimos para que alguém abrime o passe em nós, é simples assim. Tá bom? Gente, o tema é extremamente vasto, mas é só para a gente comentar sobre essa situação. No capítulo 5, quem quiser continuar lendo depois, tem as frases de Jesus, uma importante que ele diz a respeito da reencarnação. Em verdade, em verdade, diga-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gente, sete e meia em ponto, obrigado. A Márcia está falando ao meio do tema, sempre achei que as duas palavras até mesmo em senso, enfim, o importante é realmente a finalidade do grande arquiteto do universo para a humanidade. Gente, obrigado pela participação de todos novamente. Hoje fica o convite, às 19h30, nós vamos compartilhar a transmissão do Centro Espírita na Kardec, lá do Marildo, e nós vamos fazer um bate-papo sobre Jesus, e aí nós vamos tocar em assuntos delicados de novo, Jesus, Natal e o Espiritismo. Então, quem puder, quem quiser, nós vamos estar hoje a partir das sete e meia compartilhando aqui na página esse bate-papo que eu vou estar eu e o Marildo conversando. Tá bom? Gente, obrigado. Hoje nós temos, e amanhã nós temos o Paulo Figueiredo, não percam. E aí nós vamos ter um assunto muito importante que alguém é um conhecimento fantástico, falando de nem céu, nem inferno. Tá bom? Eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente no Evangelho no Lar, lembrando que cada coração ligado é uma energia de amor que a gente consegue juntos passar para as pessoas que necessitam, encarnados e desencarnados. O Evangelho no Lar traga sempre essa luz no nosso Lar e esse equilíbrio. Então, para a gente encerrar, uma prece em gratidão a Deus, primeiro por podermos estar acordar este dia, estarmos vivos, ter a oportunidade de mais um Evangelho no Lar com a presença do Mestre Jesus e os nossos amigos espirituais. E essa energia toda de amor que estamos juntos nesse momento, que a gente consiga dividir com os nossos amigos necessitados, os nossos amigos que moram nas ruas, nossos irmãos em hospitais, nossos velhinhos que moram em asilos, que se sentem abandonados, entristecidos, e também dividamos também com esta energia que chegue aos nossos governantes, chegue as pessoas todas que estão trabalhando com a vacina, com a doença do Covid, que elas consigam ter a mente aberta e se ligue ao plano superior para que consigam o mais rápido possível a cura e a melhora deste planeta. Gratidão a Jesus que esteve presente em todo momento no nosso Evangelho e que Jesus visite todos os lares já fluidificando a água de todos para a sua necessidade e a necessidade de cada ser da sua família. Gratidão aos encarnados e os desencarnados que aqui estiveram. Com a graça de Deus esperamos que tenhamos sido úteis não só com as nossas palavras mas com os nossos sentimentos de paz e amor. Gratidão a todos mais uma vez e que Jesus fique com cada um de vocês levando paz amor e harmonia aos seus lares. Que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado. A gente sempre pede quem quiser depois compartilhar mesmo depois que terminou muita gente não consegue fazer com a gente nesse horário né? Sete às sete e meia da manhã mas muita gente tem mandado pra gente depois conseguir assistir depois que faz num horário que é conveniente faz com alguém que está junto. Então encaminhe pra quem quer fazer o evangelho pra quem não não tem o hábito de fazer e às vezes muita gente fala com a Ana faz atendimento fraterno mas eu não não sei pra fazer com ninguém meu marido não faz meu filho não faz eu não gosto de fazer sozinho passa isso de repente é uma maneira da pessoa fazer meia horinha com a gente conversando de repente acaba auxiliando vai estar disponível no youtube é fica disponível no youtube no face então quem quiser quiser passar pra alguém a Ana sempre encaminha nos atendimentos da tela né? quem quiser passa mesmo que depois que terminou não participar ao vivo pra que a pessoa possa aproveitar e fazer dessa maneira tá bom? gente daqui a pouquinho nós vamos colocar o vídeo hoje do John falando de esperança falando de Chico de novo pra quem assistiu terça-feira é uma pessoa muito querida nossa daqui a pouquinho tá na nossa página tá bom? gente bom dia a todos obrigado pela participação beijo bom dia